Valeu, obrigado do caralho Não é fácil fazer rock em Aracaju É porque a gente gosta e porque vocês estão aqui E porque vocês curtem também do caralho Valeu, subúrbio! Não ouvi dizer que o teu horário é ver a flor Não sei porquê achou ser de um outro rapaz Foi capaz de se entregar Eu fiz de tudo pra ganhar você pra mim Mas mesmo assim Minha flor serviu pra que você Achasse alguém Um outro alguém Que me tomou o teu amor Eu fiz de tudo pra você Perceber Que era eu Muito obrigado! Quero ver as mãos pra cima! Do caralho! Valeu! Muito foda! Isso é rock'n'roll! Tchau! 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 Pra levar alguém pra amar Enquanto a mim Você é assim Eu, por final, sem meu lugar Eu tive tudo sem saber Quem era eu E eu que nunca amei ninguém Eu quero ver as mãos pra cima Fazer uma foto do caralho agora Eu pude então Ele se amar Vai do caralho, obrigado! Tchau! 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 Tchau!